Olá, amores, bom dia. Hoje é quinta-feira, gente, esses dias estão passando, essa semana tá passando, voando. Um dia desse foi sábado e hoje a gente já tá na quinta. Nossa, ontem eu tava crente que hoje ainda ia ser quarta, eu tava pensando que ontem era terça. E pensando que hoje ia ser quarta, que eu ia resolver o meu problema na defesoria pública e que depois de amanhã eu ia pro SEMEC. O Rupi falou, não, amanhã é quinta. Então eu tive que ligar, que avisar que eu não ia poder ir pro SEMEC hoje. Que pena, que eu gosto tanto de ir pra lá. Então, gente, vai ter um papinho com vocês aqui rapidinho. São sete horas da manhã agora, acordei. Acordei seis e pouquinho, já fiz meu café, tô tomando aqui. Tomei descabelada, né? Tomei descabelada, não tô tentando, 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 gente. Porque a língua tá embolada, porque a pessoa acordou agora e tá cansada, tá bom? Deixa eu te falar mais devagar. O cabelo, eu não tô tendo tempo nem pra lavar. Era pra ter lavado ele segunda ou terça e eu tô com ele até hoje, sujo, meu Deus. Então, deixa eu falar aqui pra vocês mais ou menos. Eu tenho um vídeo pra liberar agora. Vou sentar aqui agora, fazer minha capinha e liberar ele pra vocês. E vou acordar logo os meninos pra eles já irem cuidando das coisas. Hoje vai ser corrido pra... Ainda bem que eu tenho o almoço pronto. Tenho tudo pronto, tudo. Arroz, feijão, carne, tudo. Se eu quiser, é só cortar ali uma alfacinha e um tomate e tal. E graças a Deus, porque eu tenho um tal de um bolo de carne pra fazer hoje, gente. Nunca fiz na minha vida, mas pelo que me parece, parece que é tipo um almôndega gigante. Com uns pedacinhos de queijo dentro. Eu vou fazer do jeito que eu conseguir fazer. E... Com o que eu tiver aqui em casa também. Porque tá sendo uma coisa meio corrida. É trabalho de escola da Isabela. Eles estão fazendo um trabalho de inglês. Que é sobre a cultura americana, né? Dos Estados Unidos. Então, é... Culinária, músicas, cultura e tal. E aí ela também tá ensaiando uma música no violão pra tocar hoje na escola. Uma música americana lá. E ela tá bem empenhada desde ontem. E a bichinha já pegou, acredita? Só falta dar mais uma treinada, assim, pra não esquecer, né? Mas ela sentou ontem com as cifras ali. E já tava tocando, já tava cantando em inglês. Eu sou louca pra que os meninos façam inglês, gente. Mas eles não querem. A gente já insistiu tanto. Inglês e espanhol. Mas eles não querem. Não tem interesse. Aí na hora que vão jogar joguinho ali de... No videogame. Ficam tentando decifrar e correndo pro Google Tradutor. Pra traduzir e tentar entender o que que o vídeo tá querendo dizer. O que que o game tá querendo dizer, né? Eu falei, vai fazer aula de inglês. Porque na idade deles é tão bom, né? O que você puder acrescentar, assim, porque é uma idade tão esponjinha, que você assimila tanta coisa. É uma idade ótima. Mas eles não querem, gente. Não espero que um dia mude de ideia. Enfim, vou tomar meu café, vou liberar meu vídeo. E vou correr pra cozinha pra fazer esse bolo de carne. Porque é pra hoje à tarde. E agora eu vou acordar os meninos pra já irem tomando café e já irem arrumando a casa. E hoje à tarde eu tenho que sair, né? Hoje à tarde eu tenho que sair. De novo. Tô com saudade de ficar na minha casa, assim, sem ter compromisso nenhum. Mas tá bom, bora lá. Bom dia, gente. Bom dia. Deixa eu liberar o videozinho pra vocês. Pronto, gente. Já adiantei tudo que eu tinha que adiantar. Já liberei meu vídeo. Já tomei café. Eu tô ali na cozinha adiantando os negócios com a Belinha pra gente fazer esse tal desse bolo de carne. Bora lá acompanhar com a gente. Eu vou fazer um pedacinho separado pra gente provar também. Me parece uma almôndega gigante. Mas vamos provar, né? Também. Então a gente separou um pão, dois ovos, um tomate médio picado. Aqui eu coloquei só a metade de uma cebola. A receita que eu vi pede uma cebola inteira. Mas como nem todo mundo dá chegada de cebola, eu coloquei só a metade. E eu tô fazendo a lamadá. Porque, por exemplo, a receita não pede bacon. E eu vou colocar bacon porque tem tudo a ver com americano bacon, né? E a carne tá aqui. Aqui tem um quilo de carne moída. Não tem segredo. Vou jogar a carne lá. Pode abrir aqui, Belinha. Colocar a carne lá. E aí a gente vai temperar. Com alho eu vou passar. Dou uma fritada no bacon. E depois eu vou murchar a cebola e o tomate. Fazer ali tipo um negocinho temperadinho pra colocar no meio da carne. Pronto, gente. Acho que tá bom aqui o bacon. Agora eu vou colocar aqui a cebola. Tá tudo no fogo baixo. Pra não queimar nada e nada passar. A cebola não chegou. E o tomate. Hum, já está um cheiro. Maravilhoso. E aqui eu já vou jogar um temperinho de alho com cominho. Esse meu temperinho aqui, ó. De alho com cominho. Tem cheiro verde também. Cebola. Agora eu vou aumentar um pouco o fogo. O que eu acho que vai ajudar a temperar lá o bolinho de carne, né? Ó, gente. Coloquei um pouquinho mais de cheiro verde. E pronto. Vou desligar agora. Deixar aqui. Separado. E agora eu vou temperar a carne com ovo. Vou colocar dois ovos. Vou colocar a metade, mais ou menos, desse pão. É um pão dormido. Eu acho que não tem necessidade de ser um. Colocar aqui a metade. Um pouquinho de leite. E aí vou colocar queijo. Aquela mistura lá. Provar o sal. E se precisar, colocar mais um pouquinho de tempero. Tá bom? Tchau. 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 Tá aqui, gente, o ovo, o pão Eu coloquei um pouco só do pão Tô com medo de colocar ele todo Acho que eu não vou colocar todo, não Mais um pouquinho Só um pouquinho de leite também Pra dar uma molhadinha, não ficar seco E dar uma dissolvida nesse pão Só um pouquinho de leite E agora pode mexer com a mão Pra temperar essa carne Pode mexer com a mão limpa De preferência, tá, gente? Eu coloquei também um pouquinho de açafrão Porque vocês sabem que eu amo açafrão Devia ter pego tripé, né? Porque a pessoa é muito inteligente Mas não peguei, enfim Tô só com uma mão aqui trabalhando Mas vamos que vamos Porque agora já não dá mais Aí é só misturar isso aqui Tudo Entendeu? E aí a gente vai colocar O queijo que tá ali E aquela misturinha lá Do bacon que a gente Fez Acho que eu vou colocar mais pão Sim, senhora Porque eu achei que ficou um pouco mole É um bolo de carne americano Madalês Madalístico Ai, gente Belinha me ajudou, gente Belinha cortou o tomate Cortou o bacon Ela tá ali treinando a música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto